Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com você que está aí na sua casa. Devido a essa crise e a essa pandemia, a Construtora União faz os atendimentos online e você pode entrar na nossa página Construtora União, acessar por lá o WhatsApp dos nossos consultores e ter uma assessoria completa na hora de aprovar o seu crédito habitacional e de tirar suas dúvidas relacionadas ao financiamento. A Construtora União está no SBT todo sábado às 7 horas da manhã e ajuda você e a sua família a entender melhor como adquirir a sua casa própria. Além de poder usar o FGTS, você tem 6 meses de carência devido a essa pandemia para poder pagar a primeira parcela. Então se você está aí no sofá pensando em comprar sua casa própria e está com dificuldade de locomoção, a Construtora União vai te dar essa assessoria completa via WhatsApp ou até mesmo por uma chamada de vídeo. Você fala com um dos nossos consultores, envia sua documentação, tem o seu crédito habitacional aprovado em menos de 24 horas e você já pode contar com a sua casa própria. Além de ter parcelas decrescentes, a Caixa Econômica Federal tem várias linhas de créditos e eu tenho certeza que em uma delas você se encaixa. A Construtora União tem franquia em Birigui, Dracena e Bebedouro. Além de atender mais de 30 municípios, estamos disponíveis para ajudar você e sua família, seja onde for. Eu aguardo o seu contato. Além de construir, a Construtora União cuida do processo do princípio até o final, dando assessoria no projeto, na parte de alvará de construção e de todo o contexto até a entrega da chave. Construtora União, você sonha. Nós realizamos.